Dá só uma olhada nesse selinho aqui, tá vendo? Dá pra identificar bem, não dá? Pois é, significa que esse produto aqui já é um produto que já está no sistema do Remessa Conforme. Na verdade, esse produto aqui eu comprei na Shein para a gente fazer um teste com relação à entrega desses produtos. Será que esse plano da Remessa Conforme realmente agiliza a entrega dos produtos? Esse é um dos benefícios que o governo diz que a Remessa Conforme vai trazer para nós. Mas não é bem assim. Salve, galera do canal Didi, com mais um vídeo aqui para vocês. Galera, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, está aqui em minhas mãos uma das primeiras encomendas a chegar aqui em território nacional, já no sistema de Remessa Conforme. Como vocês puderam ver, ficou fácil de identificar. Agora, as encomendas que já estiverem, os sites que já estiverem adequados no Remessa Conforme, as encomendas já vão vir um carimbozinho aqui do Remessa Conforme na própria etiqueta. Isso serve para que se identifique muito rápido que esse é um produto que já faz parte do plano de Remessa Conforme e que esse produto chegue muito mais rápido aí para você. Um dos benefícios, segundo o governo, se é que o Remessa Conforme tem algum benefício, segundo o governo, um dos benefícios é a entrega rápida. Os sites que estiverem já com o sistema implementado do Remessa Conforme, esses produtos chegarem o mais rápido aí ao comprador final. Eu provo para vocês e mostro para vocês que isso é uma mentira. Isso é uma balera. Dá uma olhada, meu celular vai aparecer aqui do ladinho para vocês. Olha só, Folha Financeira. Dá uma olhada nessa reportagem. Remessa Conforme deixou as encomendas internacionais ou as entregas internacionais mais rápida? Faz uma pergunta aqui. Aí vamos lá, aqui embaixo. Com o novo sistema, a Receita Federal passa a receber informações fornecidas sobre os produtos antes mesmo deles chegarem em território brasileiro. Agilizando todo o processo de entrega, garantindo, presta atenção, garantindo que os itens cheguem aos destinatários de forma mais rápida e eficiente. O que foi comprovado com esse produto, que é uma mentira. Por quê? Dá só uma olhada aqui só para você entender. Código de rastreio aqui de um produto que não é esse. Já vou mostrar desse, tá? Dá só uma olhada. Galera, esse é um produto que eu comprei no AliExpress antes da Remessa Conforme, tá? Isso daqui é uma tampa do PlayStation 5. Já tem vídeo aqui no canal. Foi postado no dia 21 do 9 e entregue para mim no dia 28 do 9. Ou seja, menos de 7 dias aqui, galera. Menos de 7 dias um produto que não está no Remessa Conforme, tá? Próximo. Suporte GoPro. GoPro, um outro produto que eu comprei antes do Remessa Conforme, claro, e não está com esse sistema implementado. Olha só. Objeto postado dia 21 do 9. Chegou aqui em Curitiba, recebido pelos Correios do Brasil dia 26 do 9. Tá no dia 27, já estava em Curitiba. Ou seja, chegou no dia 21 e eu recebi dia 2 do 10. Cerca aqui de uns 10 dias, aproximadamente 9 dias. Tá? Bem rápido. Será que dá para ficar mais rápido do que isso? Vamos dar uma olhada já já nesse encomenda da Remessa Conforme. Outro produto, dessa vez um produto que foi taxado. E a gente entende quando o produto é taxado, ele fica um pouco mais de tempo para análise lá na Receita Federal em Curitiba, tá? Olha só. Antes do Remessa Conforme, claro. Objeto postado dia 10 do 9. Chegou aqui no Brasil dia 13 do 9. Foi encaminhado para Curitiba dia 15 do 9. Eu recebi esse produto dia 2 do 10. Já demorou um pouquinho mais do que os outros, porque é um produto que foi taxado e ficou um pouquinho mais. Mas se a gente fazer o cálculo aqui, ó, do dia 10 do 9 ao dia 2 do 10, dá cerca de 22 dias, aproximadamente. Agora, a gente vai ver uma encomenda do Remessa Conforme. Ah, deve ter chegado para mim com 3 dias. Você é louco, já está com o Remessa Conforme. Caminho é verde, passa direto. Olha só, para vocês terem uma ideia. Objeto postado dia 25 do 9. Sabe quando eu recebi esse produto? Aqui não está atualizado, tá? O objeto saiu para entrega, tá? Porque eu estou fazendo o vídeo que eu recebi no dia que eu recebi esse produto. Dia 25 do 9. Chegou no dia 20 do 10. De 25 a 26 dias para entrega desse produto. Galera, ou seja, o Remessa Conforme não vai agilizar entrega nenhuma. O Remessa Conforme serve realmente para arrecadar impostos para os caras tapar o buraco que eles deixaram lá, tá? Vou abrir esse produto aqui para mostrar para vocês. Na verdade, isso aqui é um kit que eu comprei para testar mesmo, né? Não tem nada de novidade. Só para mostrar, isso aqui é uma bermuda. Tá? A finalidade do vídeo não é nem mostrar o produto. E esse daqui é uma regata, um kit de bermuda e regata, tá? Bom, galera, estamos sendo enganados aí pelo Remessa Conforme. Você achou que seu produto ia chegar muito mais rápido? Mentira. Inclusive, está chegando menos rápido. Está demorando muito mais do que um produto que você compra aí em sites de importação também, fora do Remessa Conforme, tá? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E aqui a gente sempre vai tirar a sua dúvida aqui no canal sobre importação, Remessa Conforme, dicas, truques, coisas do tipo. Escreve no canal e ativa o sininho se esse vídeo ajudou você aí. E agora, vai continuar comprando no Remessa Conforme? Comenta aqui embaixo aí. Valeu, até a próxima. Falou. Mas não é que ficou bom mesmo? Não é que ficou bom mesmo?